E olha, Felipe, agora a nossa sessão mandinar desta live, porque ontem nós previmos aqui que Michele Bolsonaro estava jogando uma casca de banana para a Feministolândia, mas o que eu achei, quem que ia pegar, quem que ia atravessar a rua para correr e pisar em cima e se estabacar? Eu achei que era Feministolândia mesmo, que é esse pessoal que não está fazendo campanha de verdade, esse povo fica no Twitter falando, ah, ditadura do patriarcado, é, que fica xingando o homem, basicamente, que é masculinidade tóxica, tudo que é de homem não presta, homem é mal, elas ficam xingando o homem e falam que isso é feminismo, não é, não é, tem nada a ver, mas é o que chamam de, tem uma escritora, a Megan Dawn, que fala que a quarta onda do feminismo, num livro dela que chama The Problem With Everything, o problema com tudo, tudo tem um problema, eu achei que eram essas pessoas, por quê? A casca de banana que a Michele jogou foi qual, vamos recuperar, ela falou em mulher ajudadora do marido, por que isso é uma casca de banana? Porque os progressistas acham que tudo que é crente é imbecil, então ele não vai falar, pô, essa palavra ajudadora é esquisita, será que ela não tem um outro significado só desse nicho que eu não sei? Não, ele não vai falar isso, ele vai falar, evangélico é tudo imbecil, então a mulher ajudadora quer dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, porque eles são contra as feministas. E vai sair falando um monte, quem que embarcou nesse discurso? Tipo, a pessoa atravessou a passarela de rodovia para ir do outro lado, pular de cima da passarela na casca de banana e se estabacar? Janja, Janja ridicularizou o conceito de mulher auxiliadora, bem no momento, que eles estão querendo pelo menos não espantar os evangélicos e ridicularizou mesmo, simplificou intelectualmente e reduziu uma coisa que é milenar, profunda e também do judaísmo, porque está no Pentateuco, que é parte da Torá, ela reduziu isso como se fosse uma coisa de gente burra mesmo, que acha, ah não, a mulher tem que obedecer o homem, vamos ver. Eu estou com essa camiseta aqui que está escrito Teima Lula, Teima, quem falou essa frase foi Dona Lindu, a mãe do meu marido, amor? Amor? Olha só, você viu que eu estou com a camiseta hoje, Teima Lula, quem falou essa frase foi sua mãe, falou para você e você teimou, você teimou e você não trocou a sua dignidade pela sua liberdade. E eu quero te dizer que eu tenho muito, mas muito orgulho de estar do seu lado nessa caminhada, eu tenho muito orgulho e eu vou estar aqui do seu lado, junto com esse povo maravilhoso, para a gente reconstruir esse Brasil. Não vou te ajudar não, não vou ser ajudadora, eu vou estar do seu lado, junto, lutando para a gente dar de novo o Brasil da esperança, que esse povo maravilhoso merece. Te amo. Mordeu a isca, ela achou que mulher ajudadora é, eu não vou te ajudar não. O que é, em dois pontos problemáticos, para a mulher comum, com a qual diversas forças políticas não dialogam mais. Porque a gente tem do lado do progressismo gourmet, esse povo que acha que falar de direito da mulher é demonizar homem, e, do outro lado, nos reaça, um pessoal que não tem discurso nenhum para a mulher. O único discurso é o antifeminismo, que ninguém nem tem direito, o que elas querem dizer com isso. E essa briga faz com que a gente não tenha mais vozes importantes chegando à mulher comum. É um discurso problemático que ela fez por duas coisas. Primeiro, que a mãe de muita gente, dela inclusive, do Lula também, é uma mãe que viveu subalterna ao homem. A mulher deixou de ser subalterna ao homem no Brasil há pouco tempo. Nós não temos 100 anos que a mulher pode ter um CPF e votar. Então, assim, nós temos mulheres vivas, queridas, importantes, lutadoras, inteligentes e valorosas, que, por força das circunstâncias, foram sim subalternas ao homem, foram sim ajudadoras. Inclusive, a mãe dos filhos do marido da Janja, dona Marisa, que sempre se colocou nessa posição. Ele estava lá fazendo as coisas do PT, ela costurando bandeira. Isso não é menor. São outros tempos. É graças a essas mulheres que hoje eu posso cantar de galo, meter o dedo no nariz dos outros, fazer o que eu quiser e ser independente. Eu construo a minha independência em cima da luta de quem veio atrás. E isso que foi feito foi muito feio. E a outra coisa é com os evangélicos. A outra coisa é com os evangélicos. Porque mulher ajudadora, até ontem eu errei que falei que vem do grego, do hebraico, ézer, é ajudadora no sentido de, por exemplo, Nossa Senhora auxiliadora, de pedir a ajuda de Deus. É nesse contexto que em Gênesis 2, 18, Deus cria de uma costela de Adão a companheira dele. Porque ela é o auxílio que seria mais espiritualizado do que a solidão dele ou do que a consciência dele sozinho, sem ter uma companheira, sem ter uma troca, sem ter um outro ponto de vista, podem oferecer. Inclusive vários ramos do judaísmo e das igrejas evangélicas e católicas mais tradicionais criticam duramente quem usa esse ensinamento para dizer que a mulher deveria ajudar no sentido de ser ajudante. Existem ramos que utilizam isso, sim. Existem. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. E como, por exemplo, para os evangélicos, que é o público que eles querem, a Bíblia se basta, não é que nem o católico que o santo fala, não sei o quê, a gente tem uma coisa depois. Não, a Bíblia se basta. Então o que está ali é o que tem que ser seguido. É a mulher ajudadora, que é uma palavra esquisita. E o meu ponto é o seguinte, Felipe, ninguém é obrigado a saber disso, mas fica muito na cara o quanto se julga e pré-julga e tem preconceito com o evangélico e acha que é idiota. Porque a pessoa se depara com a palavra esquisita do tipo ajudadora. Tem lá agora Marina Silva, pastor Ariovaldo Ramos. Por que não manda um zap? Esse ajudador, ele quer dizer o quê? Porque não acha que vai ter uma dimensão intelectual mais profunda no público evangélico. Acha que é tudo burro mesmo. É uma rateada que nessa altura do campeonato a campanha se dá ao luxo de dar. Não tem jeito, né? Isso é coisa de pato.